Oi pessoal, então, hoje eu estou aqui pra falar pra vocês que eu vou ganhar um novo celular no Natal e eu vou ter que, assim, parar de fazer vídeo nesse celular que eu tô gravando, o celular preto aí, para que, assim, para que eu possa transmitir tudo aqui, a minha conta nesse celular e para o meu celular novo aí, eu só quero dizer que eu não sei se eu vou gravar muitos vídeos, porque eu realmente tô um pouquinho preocupada que eu possa perder tudo que eu consegui até agora, mas eu só espero que dê tudo certo porque eu realmente gosto muito de vocês e todos vocês me apoiaram aqui para ver o meu conteúdo do meu canal então, eu espero que vocês entendem a minha... o motivo que eu tô querendo, assim, parar de fazer vídeo por um momento mas... mas... é isso, né? Um beijo e tchau, tchau!